ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Menina de 13 anos, baleada com 5 tiros no São Raimundo, sobrevive, mas segue internada em estado grave. De acordo com testemunhas, a adolescente foi jogada de dentro de um carro que passava aqui na rua Rio Branco, no bairro São Raimundo. Ela caiu exatamente aqui, nesta sarjeta, onde ainda é possível ver rastros de sangue. Ainda agonizando, ela foi levada por populares ao SPA, mais próximo. Vereador é preso, acusado de receber propina em Iranduba. Igreja Católica discute proposta de ordenar padres casados na Amazônia. Como ficam aqueles que estão nos lugares mais distantes, nas pequenas comunidades do interior, onde não há um padre disponível. Instituto de Proteção da Amazônia faz campanha para combater a venda de peixes protegidos pelo defeso. Penalidade é a apreensão do produto, primeiramente, e a multa, que ela varia de 700 reais até 100 mil reais. E os bois garantido e caprichoso invadem o Congresso Nacional em dia de homenagem ao Amazonas. Eu sou Alex Costa e a edição do Jornal em Tempo desta terça-feira está começando agora. Olá, muito boa noite pra você. É grave o estado de saúde da adolescente de 13 anos, baleada com cinco tiros nesta madrugada no bairro de São Raimundo. A menina teria sido levada até o local por criminosos. O tiroteio aconteceu por volta de meia-noite e assustou os moradores desta rua. Estava no banheiro, inclusive ia tomar banho, ouviu os disparos, aí eu saí aqui pra ver o que que era e aí já vi a movimentação de familiares. A jovem de 13 anos recebeu pelo menos cinco tiros, um deles na cabeça. Moradores afirmam que era a primeira vez que viu a menina no bairro. De acordo com testemunhas, a adolescente foi jogada de dentro de um carro que passava aqui na rua Rio Branco, no bairro São Raimundo. Ela caiu exatamente aqui nesta sarjeta, onde ainda é possível ver rastros de sangue. Ainda agonizando, ela foi levada por populares ao SPA, mais próximo. Os populares se manifestaram no sentido de levar ela pra socorrer, né? E assim foi feito, em grupo de pessoas daqui populares, né? Eu também não sei quem eram. Colocaram ela no carro com autorização da polícia, que a polícia já estava aqui presente e autorizou. A menina passou por uma cirurgia e segue internada no hospital e pronto-socorro 28 de agosto em estado grave, mas não corre risco de morte. A polícia acredita que a motivação do crime seja o envolvimento da adolescente com traficantes de drogas. Nasceu de novo essa menina, né? E policiais da ROCAM prenderam três homens suspeitos por tráfico de drogas na Zona Oeste de Manaus. Mariana Rocha. Exatamente essa ocorrência foi lá no Alvorada, bairro da Zona Centro-Oeste de Manaus. Foi por meio do Disque Denúncia que policiais da ROCAM receberam aí a informação que três indivíduos estavam traficando drogas e ainda armados. Senente Mascarenhas da ROCAM está aqui comigo pra falar sobre essa ocorrência. Vocês verificaram aí que realmente eles estavam com drogas e armas por volta das três da manhã na madrugada e atormentando os moradores no Alvorada, né, Tenente? Exatamente. Mais uma vez aí, graças à população, né, que tem contribuído aí nas suas denúncias, né, de forma anônima, recebemos uma denúncia aí que na Alvorada, lá na rua Marechal Rondon, havia elementos aí traficando entorpecente e também portando arma de fogo. Então a equipe da ROCAM prontamente se deslocou ao local para verificar a denúncia, chegando ao local, encontraram lá três elementos, né, inclusive um menor. Eles foram abordados e com os mesmos aí foi encontrado uma arma de fogo calibre 38, mais material entorpecente lá e também balança de precisão, material para embalo. E agora a gente vai pra Brasília. Hoje teve homenagem ao Amazonas nas duas casas que compõem o Congresso. Os tradicionais bois garantido e caprichoso foram tema de sessões solenes. O plenário da Câmara dos Deputados foi tomado por um ritmo contagiante. Ao som de toadas históricas e do dois pra lá e dois pra cá, garantido e caprichoso invadiram Brasília, com estilo. A apresentação inusitada fez parte de uma sessão de homenagem ao Amazonas. A ideia foi mostrar como o Estado tem atrações interessantes para o turista. Uma vocação do Amazonas é realmente o turismo. Então foi um passo importante. Tivemos aqui presente parlamentares importantes, tanto da nossa bancada como de outros partidos. No primeiro semestre a gente já aponta um aumento de 2,95% no número de turistas. E a temporada 2019 e 2020, que começou em dezembro, aponta um crescimento de 25%, mais ou menos, no número de turistas estrangeiros que a gente está recebendo já no ano de 2019. O evento foi proposto pelo deputado federal, capitão Alberto Neto. A intenção é de fomentar o turismo, a cultura do nosso Estado. Saber que o turismo é um grande viés econômico para a nossa população, que vai gerar emprego, que vai gerar renda. E essa não foi a única homenagem ao Amazonas nesta terça-feira no Congresso Nacional. Aqui no Senado, parlamentares se reuniram para comemorar os 110 anos da UFAM. A instituição é considerada a primeira universidade do país. Foi o senador Eduardo Braga, ex-aluno da UFAM, que propôs a sessão. Me graduei na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, que na minha época era somente chamada de UA. Eu devei até um certo tempo para me habituar a chamar a UA de UFAM. Outras notícias do mundo da política no nosso giro político. O Tribunal de Contas do Estado julgou irregulares as contas de 2016 do ex-secretário de Estado da região metropolitana de Manaus, Américo Goraiebi. Ele é um dos principais aliados do ex-governador Amazonino Mendes. O TCE ainda determinou que Goraiebi pague uma multa de R$ 13.600. O deputado Sinésio Campos enviou uma proposta de indicação ao governo do Estado para que retire de pauta a proposta de criação da área de proteção ambiental Sauim de Coleira, que abrange uma área de 211 mil hectares entre os municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva. A indicação foi aceita depois de uma audiência pública que contou com o apoio de 250 comunitários dos municípios. E o jornal Folha de São Paulo afirma que o deputado federal Marcelo Ramos é cotado para relatar ou presidir a comissão especial que irá analisar a proposta de emenda constitucional que trata da prisão em segunda instância. A PEC conta com o apoio da bancada aliada do presidente Jair Bolsonaro. E olha essa história. Foi preso, no início da tarde desta terça-feira, o vereador Pedro Paulo Castro de Almeida, do PROS, lá de Iranduba. O parlamentar foi preso em flagrante ao receber a quantia de R$ 5 mil. Vamos ao vivo falar sobre esse assunto com o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, essa quantia em dinheiro seria paga em um esquema de propina dentro da Câmara Municipal de Iranduba, município que fica a 27 quilômetros em linha reta da capital. Na ocasião, o vereador Pedro Paulo Castro de Almeida, do PROS, foi preso em flagrante quando receberia esse montante das mãos do próprio prefeito de lá do município, o Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido. O que acontece? Desde o mês de agosto, quando teve a primeira fase da Operação Avarítia, quando dois parlamentares também foram presos nesse mesmo esquema, que investiga, inclusive, a participação de outros vereadores de participar desse esquema de corrupção dentro de lá da Câmara Municipal de Iranduba. Eles receberiam uma certa quantia em dinheiro, uma propina, para aprovar projetos que beneficiassem todos da Câmara e também todos que participassem de forma externa desse esquema de corrupção. Vale ressaltar que o Ministério Público do Estado do Amazonas e também a Polícia Civil e outras partes que estão investigando esse caso devem continuar atuando nesse caso para ver se tem mais parlamentares que participam desse esquema de propina. No caso do Pedro Paulo, ele receberia a quantia de R$ 10 mil pagos em duas vezes. Hoje, inclusive, nessa tarde, ele receberia a quantia de R$ 5 mil na primeira parcela dessa propina que ele receberia. Só que agora o Ministério Público deve continuar nas investigações para tentar localizar aí os mandantes e também mais pessoas que participem desse esquema de propina lá no município de Iranduba. Volto com você. Muito obrigado, Valdir, pelas informações. Um absurdo, não é, essa história? E veja a seguir. Mulher é mantida refém pelo próprio marido depois de uma briga de casal no Parque das Laranjeiras. Agora são 18 horas e 28 minutos. Voltamos já.